Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa A Vida é um Show que a partir de agora vai começar. É isso aí, eu quero saber como que você tá. Você mulher, você criança, você vovô, vovó, enfim, meu amigo empresário, chegou o momento de ser feliz porque o programa A Vida é um Show está começando. Olha que coisa maravilhosa, eu quero agradecer o carinho de tanta gente participando deste programa através das redes sociais, através pelos telefones, pelo WhatsApp, que loucura, gente. Olha, eu vou falar uma coisa pra você, eu pensei assim, falei, gente, eu vou fazer a estreia do programa, vou ficar nervosa, ninguém vai assistir o programa. Aí já era, sabe por quê? Porque foi uma loucura, gente, olha que coisa gostosa. Eu recebi elogios, eu recebi críticas, adoro, entendeu? O mais importante de tudo é que todo mundo falou assim, Priscila, o programa A Vida é um Show vai mexer com a cidade, aí sim, aí eu gostei. Sabe por quê? Porque você de americana, você da cidade de Sumaré, Limeira, Araras, Hortolândia, Mojimirim, eu tive uma audiência na cidade de Mojimirim, Mojiguassu, a cidade de Nova Odessa, Santa Bárbara do Oeste, tudo bem, Santa Bárbara? Olha aí, quem mais? Montemor, todo mundo participando. Gente, eu não tenho nada de tristeza, não. Aí você me pergunta, por que você não tem tristeza? Vou falar pra você agora. Presta atenção, eu levanto, normal, igual você, minha amiga, todos os dias, ó. Eu sou casada, graças a Deus, com um homem maravilhoso, de 1,60m, lindo demais, tudo bem que já tá casado, tá? Paulinho, te amo, meu amor. Um filhão de 15 anos, zagueirão. Aí, você me pergunta assim, mas da onde vem tanta energia, Priscila? Gente, olha só, só o fato de você acordar, abrir os seus olhinhos e saber que Deus está, mais uma vez, te proporcionando um dia de vida, aí eu pergunto, pra que tristeza? Priscila, mas eu tenho problemas, eu tenho dores, eu também tenho. Ah, de vez em quando eu me sinto uma rainha, é sério, se me sinto uma rainha, de vez em quando me dá uma dor de barriga, meu, que eu adoro dor de barriga, só porque dor de barriga é aquela coisa assim, que quando me dá, eu já penso assim, nossa, eu tô lá deixando embora tudo de ruim. Não, é sério! Aí você fala assim, Priscila, você é louca. Não, não sou louca, gente, eu sou uma pessoa normal, entendeu? Eu tenho problemas, eu tenho dificuldades, eu tenho contas pra pagar, eu adoro pagar contas, sabe por quê? Porque aí me dá vontade de trabalhar todos os dias. Então, para de reclamar da vida, tá bom? Chegou a hora de você olhar para os lados, chegou a hora de você parar e pensar, eu posso ser melhor. Então, essa tarde eu quero que você seja melhor. Todos os dias, olhe para as pessoas, dê um sorriso. Você sabia que um sorriso muda a vida de uma pessoa? Você sabia ou não? Sabia? Então, chegou a hora de mudar, tá bom? Tô contigo, hein? A vida é um show! Agora, pra você, tem muitas coisas boas que vão acontecer nesse programa. Por exemplo, deixa eu respirar um pouquinho? Ai, agora sim. Deixa eu voltar que a minha produtora tá me olhando. Cris, um beijo! Vamos lá, gente, ó, quero que você participe do programa no 3408-6464, quero que você participe pelo WhatsApp 994-67-2500, pra você concorrer a um kit, gente, não, um kit, pensa num kit, mulherada, maravilhoso, da Loja Primícia. Amiga, esse kit é lindo. Gente, você já conhece a Loja Primícia? Não, a Loja Primícia tem, assim, os grandes profissionais, eu quero mandar um abraço todo especial, mais uma vez pro meu amigo Caldeira. Ô, Caldeira, gente boa, viu? É isso aí, né? O Caldeira, sua esposa. A Silvia, gente, ela fala, Primícia! Qualquer dia ela estará aqui no programa. Deixa eu mandar um beijo pra Paula, também pro Robson. Ah, pra mamãe da Paula, que está assistindo o programa. É, ó, sua filha é um espetáculo, viu, querida? Só não sei o nome dela, hein, Paula? Você não passou pra mim. Então, todas as meninas da Primícia, grande abraço. Lembrando que vocês estarão concorrendo, gente, a um lindo, 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 assim, a um conjunto da Loja Primícia, ok? Beijo pra todo mundo da Primícia. Mas hoje, também, eu gostaria que você prestar atenção. Pelo seguinte, gente, é, eu quero falar agora da Cássia. A Cássia é uma farmácia de manipulação. É, eu tenho o maior respeito, o maior carinho de todas as vezes que eu preciso de algum remédio, eu vou até a farmácia Cássia, falo com a minha amiga Roberta, com as suas consultoras e sempre sou muito bem atendida. É por isso que eu quero que você preste bem atenção na dica espetacular que vem vindo aí da grande farmacêutica Roberta. Roberta, com você, querida! Oi, Pri! A nossa dica de hoje é uma formulação pra quem procura emagrecimento saudável. É uma formulação que nós desenvolvemos aqui no Departamento Técnico Científico da Cássia e ele age por dois mecanismos de ação. Primeiro, ele faz a lipólise, que é queima de gordura, com a associação de cisus curvingia, que é uma duplinha de fitoterápico com comprovação científica e que a gente já tem uma larga experiência no uso dessa dupla de fitoativos, tá? Em pessoas com sobrepeso, bastante sobrepeso, já chegamos a obter resultados de até 11 quilos em três meses e isso também com comprovação científica. E o que que nós percebemos na farmácia? Que uma das maiores dificuldades que as pessoas têm em emagrecer é justamente fechar a boca. Elas têm muita fome, compulsão alimentaria, isso dificulta muito seguir programas, dietas, acaba desistindo, não adere ao programa e chuta o balde. Pensando nisso, o que que nós fizemos? Nós associamos ao cisus curvingia, o safrim, com 5-HTP, que são precursores de serotonina. O que que eles fazem? Reduzem a ansiedade e a compulsão alimentar, tira a vontade de comer doce e gordura, que é o grande vilão aí no ganho de peso, tá? Resultados satisfatórios na saciedade em 21 dias, no ganho de peso, começa imediatamente, mas na balança, costuma perceber o resultado após um mês e meio de uso. Para ver resultados satisfatórios, a gente pede três meses de uso desse complexo. É apenas uma cápsula às 10 da manhã e outra às 18 horas da tarde, tá? Se interessou, gostou, é só dar uma passadinha na Cássia. É isso aí, estamos de volta, quero mandar aquele abraço todo especial, gostou das dicas especiais da minha amiga Roberta? Tudo bem que hoje ela deu uma dica só, só que sempre ela estará aqui no programa, a vida é um show. Fazendo assim, dando aquela dica bacana, para você ter assim uma qualidade de vida, é o mais importante de tudo. Aí você me pergunta, Priscila, onde fica a Cássia? Gente, fica na Avenida Campos Salles, 137, Jardim Tirassol, é tão pertinho, olha o telefone da Cássia, 3406-1227. Roberta, beijo querida, e todas as meninas da Cássia, lógico, hein? Agora é o seguinte, você que está aí, o programa já diz, a vida é um show. Só que não é sempre que a vida é um show, não é verdade? É por isso que daqui a pouquinho, elas estarão aqui no programa, minhas convidadas especiais. Olha, gente, eu vou ter o maior prazer de bater um papo daqui a pouquinho com a Carmen, tá? E também com a Viviane, elas que são da AAMA, Associação Americanense, tá? de acolhimento. Então, você que está aí, não saia, que terá muita informação e com certeza, se você acordou hoje com vontade de ajudar alguém, presta atenção, é daqui a pouco.